Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Aê, aê, batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita de escrama Batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita de escrama O seu colar é igual do Naruto, mas sabe vagabundo Cê é o inferior, o seu colar é igual do Naruto Mas não é o suficiente pra controlar o meu monstro interior Fechou? Por isso cê sabe que assim prossigo Sinceramente truta, sabe que eu faço free Agora vai sumir e vai cair Até porque o monstro exterior gosta de assistir na MC Aê, a dicção pode falhar, mas a rima não Sinceramente olha no meu olho, eu vacilão Porque o olho é de um pitbull, cê não me ataca, eu não te ataco Mas nunca vou te desgrudar o olho de tu É tipo o Naruto, rimando aqui eu já sou bosta A batalha vai pra internet, apanha no Firefox Aê, você sabe que cê não entende Por isso sabe que o freestyle é bem mais pra frente Cê sabe que esse daqui já é esse debate Porque o colar do Naruto perderia pra mim ou pra Tsunade Porque ela deu o colar pra ele Então rimando eu já chego com o verso daquele Aê, rimando nesse instante Não é de nove caudas, pra você é só nove punches E é isso mesmo, cê tá ligado eu tô suave Por isso sabe que rimando aqui bateu a nave Aê, muito barulho pra essa batalha família Aê, quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho Aê, quem gostou das rima de RT faz muito barulho Aê, o A0RT, certo família Tudo que vai e volta Aê, família, vamos se aproximar um pouquinho mais Sem maldade pra todo mundo ouvir os MCs da hora Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Mata ele Mata Tipo Naruto, cê sabe que eu faço agora meu aliado Tipo Naruto, meu parça, cê sabe que agora eu sou o mais esforçado Mano, sabe que agora que eu comecei Agora cê vai apanhar Tipo agora cê sabe na batalha Mano, agora eu não vou me acanhar Mano, sabe que eu faço agora Eu já apanhei muito em batalha Só que agora eu quebro MC Agora que só deixa falha Mano, sabe que agora rimando Faço que o verso que é na moral Tipo o que começou Quero um lixo Sempre venci o melhor no final Tudo bem, fala de Firefox Meu mano, cê sabe que você é o mongol Até porque cê só manda uma rima Clichê atualiza o firewall Isso que cê não entende Sabe mano que agora eu te mato Infelizmente meu truta Cê sabe que as suas ideias eu já desacato Ele fala de 9 punch Mas cê sabe mano que cê é um cuzão Até porque 9 de cabeça pra baixo Virar cê seu rap é a marca da minha maldição Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo É que infelizmente meu truta Cê sabe que agora cê não é MC Já apanhou muito na batalha Mas cê sabe seu canal É por isso cê sabe agora eu estou improvisando E pegou o Dopre e vai continuar apanhando Oooooooooooooooooooo Terceiro! 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 É molhado, família, aí duas vezes. Todos gostam. E tem, faz o flow também, amigo. Aí, quatro vezes de casa, primeira família. Faz o flow, 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 faz o flow. Quero ver matar ele! É isso mesmo, meu parça. Rir mano, agora sabe cê toma tapa tipo meu parça. Cê sabe que é a marca da maldição, mas no rap cê não tem sua marca. Mano, sabe o que eu faço agora? Mano, sabe que agora isso daqui eu te bato é um fato. Na verdade não é firewall, na verdade as decoradas cê pegou no bate-papo. Cê fala até de marcar, é a marca da promessa. Sinceramente, meu mano, sabe que agora você já me estressa. Sabe por que é a marca da promessa? Sinceramente, você é o vagabundo. Marca da promessa, e eu prometi pra minha mãe isso aí que ia conquistar o mundo. Tá ligado, parça, que o verso que agora sabe que eu faço a mil. Na verdade, na verdade, barça. Sua promessa era batalhar e você não cumpriu. Sabe que agora na próxima eu já conserto. Parça, cê sabe que agora, meu parça, que agora eu te desço pro inferno. Nossa, na próxima ele conserta a rima que ele errou, mas cê sabe direita. Até porque você é um idiota, então cê tem que aproveitar a primeira. Pô, não tem segunda chance pra quem veio da rua, então se acostuma. Pega a visão que eu te mato na fita, cê pode me chamar até de Flo Akuma. É, é Flo Akuma rimando agora comigo, você nunca pode. Na verdade, não tem segunda. Sabe, encar no Eminem One Shot, parça. Sabe, cê não pega essa. Sabe que agora aqui eu tô sem pressa. Mas tudo bem, né, meu mano? Cê sabe que agora você leva um corte e ele fala que Eminem é um shot. Você só conhece o shot do corote. Mano, sabe que agora eu vou dizendo cê morre de overdose. Até porque é festa com o Julio Cossiello. Não, vai lá jogar água pra Cirrose. Não, é Copa Cirrose. Sabe rimando, você é cuzão. Na verdade, na batalha, você erra. Pra ganhar de mim, era o desafio lá do travessão. Truta, sabe que agora na batalha. Truta, tá ligado que agora eu faço free. Na verdade, eu te mato com flow de coragem. Tá ligado que eu não sou Naruto, sou Rock Lee. Mas tudo bem, mano? Sabe que agora... Bata ele. Bata ele. Bata ele. Bata ele. Ei, tipo assim. Tipo assim. Ó, ó. Ele tem o flowzinho de Rock Lee. Sabe, meu mano, que cê é um cuzão. Ele tem o flow de Rock Lee. Mas sua mãe não deixa sair do portão? Aê. Não tá. Então tá tudo bem. Cê sabe que você não é elegante. Não é desafio do travessão. Onde a coruja dorme. Já que cê tem o zóio grande. Uou. Aê família. Cê é louco de verdade. Uou. Aê. Terceiro. Com vontade pra um só. Certo família. Quem gostou das rimas do RT faz muito barulho. Uou. Quem gostou das rimas de Dobré faz muito barulho. Uou. Uou. Uou.